Minha cor tem história. Minha cor tem história. Minha cor tem história. Novembro é o mês da consciência negra, um período de reflexão e conscientização da importância da cultura e da história afro-brasileira. Neste mês, o Educa Recife tem o prazer de lançar o Educa Recife em Sala. Uma série de conteúdos especiais voltada para você, professor e professora, que busca enriquecer suas aulas com conteúdos relevantes e significativos. Além disso, vamos lançar os dois últimos episódios da nossa série de educação antirracista. Minha cor tem história. Essas ações visam proporcionar a oportunidade única de aprofundar essas discussões em sala de aula. O Educa Recife em Sala vai destacar os conceitos apresentados em cada um dos cinco episódios da série Minha Cor tem História. E fornecer orientações práticas de como integrar esses conteúdos no seu plano de aula. Vamos discutir estratégias pedagógicas, sugerir propostas de atividades e maneiras de promover um ambiente de aprendizado inclusivo e respeitoso. Nosso objetivo é que, ao final desta série, você se sinta capacitado a utilizar os nossos conteúdos para estimular discussões significativas sobre raça, cultura e identidade nos diversos componentes curriculares. Fique atento! Os episódios serão lançados de 18 a 22 de novembro, um episódio por dia, no canal do YouTube do Educa Recife. Juntos, vamos valorizar a riqueza da cultura e da história afro-brasileira. Juntos, vamos valorizar a riqueza da cultura e da história afro-brasileira.